Campeonato Paranaense, oitavo jogo, oitava escalação diferente na temporada, afinal de contas só tem a galera reserva aqui na cidade de Londrina, até o treinador viu, quer saber a provável escalação KTO para a partida? Confere aí! Oi galera, tudo bem por aí? Bora de escalação KTO para vocês direto aqui de Londrina, mas antes deixa eu pedir para vocês curtirem o vídeo, compartilhem e espalhem aquele sininho de alerta especial, porque se tiver vídeo novo vocês recebem as notificações, vamos se inscrever aqui no canal que tem muita informação do furacão. Estou estreando meu microfone novo aqui, por isso estou com as duas mãos livres, bora de campinho KTO para vocês, escalação completamente diferente, porque todos os titulares praticamente ficaram em Curitiba, nem o técnico Rua Carlos Osório veio para cá nesse carnaval, feriadão de muito jogo e muito trabalho para o furacão. Quem comanda o time nessa partida, diante da equipe do Londrina, é o Ione Londói, um dos auxiliares do técnico Osório, além também do Juca Antonello que é da casa, o Wesley Carvalho que é o outro auxiliar da casa, ficou com o Osório para poder comandar as atividades no CT do Caju, da galera que não veio, Canóbio, Coelho que está suspenso, Thiago Heleno, Fernandinho, Pablo, Bento e por aí vai. 21 jogadores relacionados por aqui, só que um não vai nem ficar no banco, viu? O atacante, né? Lucas Diório veio para cá, mas já sabendo que dificilmente teria condições de jogo, porque os trâmites dele dentro do BID, da CBF, mal é mal começaram, tá? Então realmente ele veio mais até para se ambientar, para se adaptar ao elenco atleticano. Algumas novidades, molecada por aqui, Dudu, Wallace, além também, né? De mais ali alguns jogadores, Marcão, Arthur, que participaram da Copa São Paulo, estão por aqui. Bola de Campinho Catel para vocês, que a tendência é que se mantenha aquele esquema com três zagueiros, tá? Léo Link no gol, os três zagueiros que estão aqui, Pedro Henrique, Kaique Rocha e Lucas Beleze. Lembrando que daí tem o Marcão e o Arthur, e justamente porque vieram dois meninos da base para ficar no banco é que se deve ter três jogadores no time. Aí aquele meio de campo junto com os alas, né? Porque quando joga com três zagueiros, o técnico Osório gosta de jogar com alas. Tendência de Jader para um lado e Vinícius Cauê do outro, na verdade o Cauê jogando até um pouco mais dentro do meio campo, com o Hugo Moura e Christian, que devem ser os escolhidos. Christian deve voltar a esse meio campo. E aí lá na frente, Lucas de Olho, como eu falei para vocês, sem condições, Romeu Benícius de novo relacionado, Julimar e Peterson. Peterson, esses devem ser os atacantes do furacão para a partida, um provável time para vocês. Detalhe importante, de novo, o Osório comandou a atividade, hoje no CT do Caju, nada de formação de equipe, ele não gosta, né? No último jogo fez mistério, ele na cabeça dele, ele tem o time, mas ele não gosta para ninguém, nem para os jogadores, né? Diante aí de uma opção do treinador, vamos ver se amanhã o Osório não está aqui, mas se mantém essa filosofia, claro que a gente está em busca dessa equipe para vocês, né? Lembrando, como eu falei para vocês, meninos das categorias de base por aqui, para poder serem alternativas, né? Para essa comissão técnica um pouquinho diferente, o Atlético vai tentar manter a invencibilidade dentro do Campeonato Paranaense. Está aí no cantinho da tela, hein? Nosso QR Code, acessa lá, kto.com, tem cupom MONIC com 20% de desconto para vocês. É um furacão diferente, é um furacão reserva. Bora lá ver o que vai dar? Eu ainda posto no furacão, nesse calorzão que vai estar aqui, viu? Eu volto a qualquer momento. Tchau. Tchau.